Olá meus amigos do canal Moro Otis, meu nome é Henri, vou trazer aqui uma joia rara que é um Seiko Samurai, edição especial Save the Ocean, aqui é a edição Manta Ray, né? Gente, olha só que belíssimo relógio, estou até falando aqui, suspirando, porque a linha Seiko Samurai, ela já é especial por natureza, tá certo? Eu já tive um Seiko Samurai, muito lindo, tá certo? Olha aqui gente, deixa eu mostrar aqui para vocês mais rapidamente, ele tem a raia manta, né? Olha ali ó, não sei se você consegue ver, mas na descrição do vídeo eu vou deixar o link, olha ali ele tem a raia manta, isso aqui na época do Seiko custou, né gente? Gente, que aquele cara já custou fazer aqueles mergulhos, defendeu o ecossistema e a Seiko acompanhando ele aí, né? Fez várias, né? Desde a época fazendo vários modelos para salvar o nosso ecossistema marinho, gente. Muito lindo que é esse relógio aqui, eu não sou o melhor cara para falar de Seiko, mas eu estou realmente babando nesse lindíssimo Seiko. E o calibre dele, a referência desse Seiko, gente, é o SRPF79 e o calibre é aquele calibre de respeito 4R35, né? Ele é um movimento automático, ele é um diver, repetindo, ele está com os adesivos e não vou retirar, né? A por ser em silicone, aqui com marcação Seiko, até tem que arrumar isso aqui, tá certo? Olha aqui gente, marcação Seiko, muito lindo que é esse relógio. Gente, fantástico, estou realmente estupefato com esse modelo aqui, esse relógio, eu estou até sem palavras para falar dele, porque realmente ele é fora de série esse Seiko, olha aqui gente, é algo realmente fantástico, lindo de se ver. Vamos falar um pouquinho dele, gente? Então repetindo, o calibre dele é o 4R35, movimento automático, capacidade também de cordas, também, você pode levar da corda manualmente, tá certo? E a duração aí da reserva de marcha, onde cheia é 41 horas, tá certo? Vidro de cristal de safira com lupa, né? Ciclope, aqui é muito bonito, tá certo? Revestimento em cristal, né? Revestimento anti-reflex na superfície interna, tá? Ali no mostrador, tá? Lume Bright, tá certo? Nos índices também, aqui na moldura também, aqui muito bacana. Material da pulseira, silicone, olha aí que lindo que é essa pulseira aqui. Realmente gente, deixa eu mostrar aqui para vocês melhor, que é realmente algo fantástico, esse lindíssimo Seiko Samurai, tá? Outros detalhes desse relógio aqui, resistência à água 200 metros, tamanho da caixa, espessor de 12.8, diâmetro 43.8 e comprimento total de 48.7 milímetros. O peso do relógio, 127 gramas, tá certo? Caixa em parafuso, ali é fundo rosqueado, tá certo? Coroa rosqueada também, tá? Coroa também rosqueada aqui em 3 horas, ó. Você pode destravar aqui, ó, você destrava, tá certo? E você pode dar corda no relógio, tá? Você pode dar corda levemente. Ele também tem um movimento automático, tá certo? Até vou aproveitar para fazer o acerto de horas. Eu vou colocar aqui, como sempre, hoje é dia 15, mas eu gosto de botar sempre no dia anterior. Eu vou girar aqui, vou botar no dia 14, 12, 13, 14. Hoje é dia 15, mas vou botar no dia 14, por quê? Ele botou mais uma puxada aqui, ele tem hand check, né? Ele trava o rack, ele chama, né? Ele trava o ponteiro e agora eu vou fazer o acerto de horas. Perceba por quê? Por que eu deixei no dia anterior, gente? Porque agora são 10 e 25 da manhã e eu vou saber se o relógio está e.m. ou p.m. Olha aqui, gente, ele estava já p.m. Então já são, eu posso botar aqui com certeza 10 e 25, que ele vai girar ali exatamente na meia-noite, né? Geralmente o pessoal que tem relógio automático, às vezes passa por essa confusão aí. Quem quiser comentar, pode me ajudar a dar a sua dica também. 10 horas e 25 minutos, tá aqui. Gente, muito lindo esse relógio, daí a gente pode colocar aqui novamente, dar um pouco de corda, tá? Sempre movendo isso leves, não mais do que 30 vezes. E eu no meu fazia 20 vezes, né? Porque depois, logo em seguida, eu colocava. É uma corda de arranque, né? Aí você pressiona aqui, ó, você pressiona e vai rosqueando e com isso o relógio está travado, tá certo? Você não consegue mais puxar porque ele foi rosqueado, tá certo, gente? Esse aqui, gente, é uma edição especial. Olha aí a raia-manta dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Manta Ray, né? Olha aí. Muito linda a textura desse mostrador, gente. Então, olha, fantástico o relógio, tá certo? A coroa dele, gente, ela é rotativa, olha aqui, ó. Só que ela é unidirecional, né? Olha aí. Olha aí. Unidirecional. Muito lindo esse relógio aqui, tá bom? Quem gostou desse relógio aqui, meus amigos, é fácil, é só fazer contato com o David Maw, acessar ali no link, na descrição do vídeo, tem um contato lá e você faz, acessa a opção WhatsApp e com certeza você vai fazer um belíssimo negócio com o nosso amigo David Maw. Maw Watch é assim, onde a estrela do canal é o relógio. Nós somos um canal, repetindo, um canal amador. Eu faço isso por gosto, não ganho nenhum centavo e o David também não me paga nada para fazer isso. É por pura amizade e por puro gosto pelos relógios. Maw Watch é assim, 100% você e os relógios aqui no nosso canal. Forte abraço!